O que é que? O que é que está aí? Você está me ouvindo? Me tira daqui! Caramba, viu só o que você fez? O que é que? Eu caí, só isso. É, gata, passou pela porta. Isso é maneiro. Ah, você está louco? Não, não. Espera aí. Será que eu sou o único aqui que vê beleza nisso? Porque você é como eu. Sério. Está duvidando, é? Olha só. E aí, deu para sacar? Não, você é muito esquisito. Me deixa em paz. Pode correr, mas não pode se esconder. Porque eu, o Avalanche, vou te encontrar.